Oi pessoal, hoje eu estou aqui para fazer rostinha E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e fique bem ligadinhos E também clique em essa mãozinha Sal, pernão de farinha, dois ovos, sal, açúcar, leite, mermento, melão de sal, mermento no leite E agora vou fazer rostinha que pode fazer rostinha E agora vou fazer rostinha com o irmão Agora vamos estampar, olha só como você ficou grandona, agora a gente vai pegar a maçã Gente, olha só quantas rostinhas nós já fizemos Gente, deu 17 rostinhas Gente, olha só quantas rostinhas Gente, a gente botou essas folhinhas pequenininhas Confete Confete Aqui a gente botou confete Brigadeiro, granulado Granulado E aqui a gente fez com chocolate branco Chocolate branco e chocolate normal Chocolate ao leite Chocolate ao leite Se o pessoal quiser botar, né? Vocês podem botar em quem quiser É, pode botar o confete que quiser É, gente, eu não sei qual eu vou pegar Eu ensino vocês a comprar minhas rostinhas Me inscrevam no canal, deixem lá que fique bem pra gente Até pra vocês Tchau Eu vou comer minhas rostinhas Tchau 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 Tchau, tchau.